E aí, mais uma paródia, vamos lá? Então, deixe seu like já! Gente, bora roubar é tudo! Ladrão! A gente vai ficar rico! Ei, bebê! Oxi! Vem aqui rapidinho, que eu tô com fome! O que você tem pra nós comer? Que eu também tô! Pra você, um tolete de bosta! Mas pra mim, uma carne saborosa! Vou comer isso daqui! Vai não, meu querido! Mas também com esse fedor, deve tá pôde! Eita, que susto da gota! Oxi, cadê ele? Aqui! Vixe, o que é isso? O pitil amarelinho! O que é que vocês querem? Sabe qual carne saborosa eu vou comer? O arroba! A sua! Ai, que gostoso! Ai, que delícia! Vou chupar até o osso! Ei! Foi tu que roubou todo o meu dinheiro, não foi? Eu mesmo não! Eu não roubei nada não! Eu só peguei emprestado! Socorro! Alguém me ajuda! Era só o que me faltava! O lobo mal da chapeuzinho vermelho! Mas que barco de boca é esse? Desafonado! Ah! Clique aqui! E assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado! Ih, hi, hi, hi! Inscreva-se no meu canal! Cada porco agora é eu! Oxi! Siga-me no YouTube! Hey! Hey! My Goji!